Acendi a fogueira e a brasa subiu A brasa subiu Subiu Acompanhei com a visão Ela sumi na imensidão Ao mesmo tempo em que eu avisto uma estrela E um milhão de pensamentos na cabeça A mão que você mostrou Calma, calma Pelo bons momentos que passei perto da fogueira Pelo bons momentos que passei perto da fogueira Tchauzinho Tchau Tchau